Pra que chorar? Qualquer coisa, pra que sofrer? Se eu tô aqui e não foi nada em vão Esquece de tudo, vem morar comigo Se eu te perturbo, agora mesmo é que eu vou perturbar Pensa no futuro, esquece do passado Por minhas malas pede o teu juiz e pega a minha mão Se eu não tenho medo do futuro, eu tenho medo é do passado Se eu não tenho pena de mim mesmo, disso tudo eu tô curado Esquece de tudo, vem morar comigo Se eu te perturbo, agora mesmo é que eu vou perturbar Pensa no futuro, esquece do passado Pensa no futuro, esquece do passado Por minhas malas pede o teu juiz e pega a minha mão Música Esquece de tudo, vem morar comigo Se eu te perturbo, agora mesmo é que eu vou perturbar Pensar no futuro, esquece do passado Mesmo a laspeja o teu juiz e pega a minha mão Se eu não tenho medo do futuro, eu tenho medo é do passado Se eu não tenho pena de mim mesmo, disso tudo eu tô curado Esquece de tudo, vem morar comigo Se eu te perturbo, agora mesmo é que eu vou perturbar Pensar no futuro, esquece do passado Mesmo a laspeja o teu juiz e pega a minha mão Mesmo a laspeja o teu juiz e pega a minha mão Mesmo a laspeja o teu juiz e pega a minha mão Mesmo a laspeja o teu juiz e pega a minha mão Música Música